Então, reabriu mais nesse momento, num ano muito duro, um ano difícil para a cultura, um ano da pandemia, um ano inclusive que muitos espaços estão sendo fechados, impactados. É muito importante. Foi um longo período, um período de reforma que se estendeu aí nos últimos anos. Nosso cronograma era de já ter reinaugurado no primeiro semestre, mas por conta justamente da pandemia, agora para o final do ano, que ficou esse momento. Assim como a reforma que abriu as paredes, que abriu as janelas para a cidade, o conceito também do trabalho a ser desenvolvido aqui a partir de agora é esse, é de um museu integrado, um museu que olha para os arredores, para os fazedores do centro de Vitória, para as entidades da cultura. Tem um auditório, um mini auditório, um espaço multiuso, que também, assim que a pandemia permitir, estará à disposição da comunidade, a partir da arte também para outros assuntos. Então, esse projeto arquitetônico das arquitetas Mirella e Clara revelaram essa amplitude do espaço e essa interação com a cidade e o nosso trabalho de gestão, de planejamento de ações segue nessa interação com o entorno. E a exposição de reabertura do museu, a VIX, ela dialoga com Vitória logo no título, Histórias Capixavas, traz um recorte muito interessante da arte contemporânea produzida aqui no Espírito Santo, com artistas convidados também de outros lugares e parte de dois nomes importantes do nosso acervo e da nossa arte, que é o Eupídeo Malakiz e Dionísio Del Santo, para criar uma costura, uma interação e uma exposição muito bem construída pelo Júlio Martins, o nosso curador. Então, fica o convite para quem está assistindo a TVE para estar aqui com a gente, seguindo todos os protocolos, em grupos de 10 em 10, nossa equipe está de peito aberto para recebê-los aqui com todo o carinho e cuidado que esse momento necessita.